Que tal comprar camisa bonita direto da fábrica? Não é muito bom? Então vamos lá, vou mostrar pra você, olha, camisas bonitas direto da fábrica da APG. Gente, são mais de quantas padronagens, Carlos? Normalmente o cliente encontra, no dia que vier, 150 desenhos diferentes. Que loucura! Com variedade pra você, gente. Qualidade? Nota 10, botão, entretela, costura, colarinho, manga, tudo perfeito. Nota 10. E preço? Nossa, aí é nota mil. Na liquidação, camisa de algodão, manga curta ou manga longa, masculina ou feminina, tudo que for algodão. Por quanto? 15,90. E você pode pagar em duas vezes? Ou um cheque direto pra 15 dias. Bom demais da conta. E tem camisa em purulhinho, bras pérola, são lindas, olha. Tem várias cores, são nove cores diferentes. Quanto? Manga curta custa 27 reais até o tamanho 5, tá? Um bom preço. Agora é tamanho 6, 7, 8, quanto é que você faz? Tamanho 6, 7, 8, é só pegar o preço que nós passamos e acrescentar mais 4 reais. Os 4 reais, né? Isso. Então faz o seguinte, vem pra cá, de segunda a sexta-feira? Das 10h às 19h. Sábado? Das 10h às 16h. As duas lojas têm estacionamento? Uma fica em Moema, Avenida do Jamariz? 505, que é a Rua do Palace. E a outra no Tatuapé, a Rua Cantagalo? 723. O telefone é 5320831. APG, camisa bonita, direto da fábrica. Vem pra cá, você vai ficar elegante.